Música Alô moçada de Três Nachos, região, aqui quem está falando é o Racine E aqui é o Rafael, olha só, sexta-feira dia 30 nós estaremos aí no grande show, no Anayá, uma festa maravilhosa Todo mundo convidado, moçada de Três Nachos, região, valeu moçada Falta você perdoar, não aguento essa saudade, esse amor vai me matar